Fala YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês o Fortbyte 48, acessado ao usar a picareta Vozareta para destruir o gnomo ao lado de um trono no topo de uma montanha. Bom, vamos por partes. A picareta que você precisa usar é essa aqui do level 55 do passe de batalha, tá? A Vozareta, tá? Você tem que estar com ela equipada pra poder fazer a missão. Então você tem que vir aqui no seu inventário, equipar ela, ó. Equipou, beleza. E agora a gente vai lá pra dentro do jogo que eu vou te mostrar onde você tem que ir. Bom, pessoal, o local que vocês tem que vir fica aqui no quadrado, ó, D9, quadrado D9. Vocês vão ver que tem essa construção aqui mais escura e uma montanha com um posto, aquele posto da expedição, né? Esse quadrado vermelho aqui é o posto. A gente tem que vir aqui no topo dessa montanha, tá? Bom, chegando aqui no topo da montanha você vai encontrar esse gnomo aqui, ó. Esse gnomo aqui louco, tá? E você vai quebrar o gnomo, ó. Vai quebrar o gnomo com a picareta. E assim que você quebrar vai aparecer o seu forte bait, ó. Bem fácil, né? Lembrando que tem que estar usando a picareta e tem que vir aqui em cima e quebrar o gnomo, tá? Eu vou olhar aqui em volta pra vocês se situarem, ó. O posto da expedição que eu falei tá ali, tá? Aqui embaixo é aquele local onde tem uma indústria e uma boate, ó. Ali é onde tem a boate. E eu tô aqui em cima da montanha, de novo, no quadrado D9, tá? Quando você vir aqui em cima e o gnomo tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. No meio dessas árvores aqui, tá bom, galera? Bem fácil, né? É isso, pessoal. Se o vídeo te ajudou, deixa um likezão bolado e a gente se vê no vídeo de amanhã, tá bom? Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. 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 O que é isso?